Chegou a hora mais gostosa do café. Pois é, Josi Gomes já está aqui conosco, toda segunda-feira bem-vinda, Josi. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos. Olha, e um alento para os trabalhadores, né, Josi, a partir de agora, né, sobretudo que a gente já tem aí no final do mês o pagamento da primeira parcela do 13º salário e assim posteriormente no próximo dia 20 de dezembro, né. Só que existe sempre muita dúvida todo ano, né, o que fazer de fato com esse 13º salário e sobretudo agora, nesse período de pandemia, há uma dúvida de fato se quem teve o contrato de trabalho reduzido com a sua jornada de trabalho, salário também, se isso vai, de uma forma geral, também trazer consequências para o próximo, para o 13º propriamente dito, né. Bom, com relação a quem teve a suspensão dos contratos, não vai sofrer alteração no cálculo, né, se manteve o valor do salário para efeito de cálculo, o que é bom, né, porque assim você não tem o 13º reduzido. Mas com relação ao que fazer, aí a gente precisa ter mais cautela ainda, né, porque a gente acabou de ver na matéria que a inflação bate a porta e estamos vivendo um ano super atípico, o que fazer com esse décimo tecido? É uma, é a pergunta que se faz, né, num momento tão complicado, muita gente acumulou dívida, né, as dicas começam por onde, Josi? Bom, o primeiro passo é a gente colocar tudo na ponta do lápis mesmo, sempre, a gente está sempre sugerindo essas dicas, é, para ver o que é que é prioridade, porque nesse período especialmente, a gente não é novidade, as despesas, é, temos outras despesas, né, bem comuns nesse período, que é matrícula, é, alguns impostos como IPTU, IPVA, enfim, várias outras despesas extras ao orçamento, então mais cautela ainda. E é aqueles que estão endividados e que, de certa forma, precisa fazer uso do crédito, porque o crédito, ele ajuda você nesse período em que você não pode, você precisa recorrer ao crédito para complementar, de certa forma, a renda. Então, não ter o crédito comprometido ajuda bastante. Então, é, então, se você tem alguma dívida que pode, é, aproveitar essa parcela do décimo para negociar, vale a pena, né, mas isso também deve ser feito com muita cautela, porque é preciso saber, se você for parcelar essa dívida, tem que verificar se nos próximos meses você terá condição de pagar. Perfeito. Está confirmada, então, a data do pagamento do décimo agora, a primeira parcela, próximo dia 30? Isso. Essa é a data prevista, dia 30, da primeira parcela. A segunda parcela, dia 20 de dezembro. É uma opção ou é uma obrigatoriedade? As empresas, elas têm opção. Você paga tudo de uma vez no dia 20, você divide. E quem não atender exatamente a essa determinação? Existe alguma sanção? Sim. A empresa? Existem as penalidades previstas nas leis trabalhistas, né? É preciso estar atento também, né, tanto o trabalhador como também o proprietário da empresa, né? Exatamente. Já existe uma perspectiva de quanto vai ser injetado na economia com a chegada do décimo? Bom, eu não tenho esse dado no momento, mas há uma expectativa muito grande do comércio, embora estejamos num período de pandemia, mas o período que antecede as festas natalinas, enfim, todo esse período, há sempre uma expectativa no aumento de vendas, né? Então, com certeza, haverá aí uma injeção na economia bastante significativa de capital. Pois é, e a gente está sempre batendo nessa tecla aqui, né, Júcio, que é preciso ter uma organização financeira e é mais simples do que se imagina, né? Lápis e papel na mão, saber o que é o básico, o que é o necessário, o que é o supérfluo, começa sempre por aí, né? Sim, sempre por aí, embora seja fácil, mas às vezes não é tão fácil assim. Execuível, né? Encarar, porque o orçamento é sempre um grande desafio para o trabalhador, né? As famílias, especialmente agora, onde a gente conta com a inflação que estava mais ou menos equilibrada e agora alguns produtos, especialmente aqueles mais importantes, eles estão realmente tendo aumento significativo dos preços. Então, em função disso e de todas as obrigações que você tenha cumprindo, e às vezes sua renda não é compatível, frustra e nem sempre o brasileiro tem o hábito realmente de fazer essa conta. É, e é interessante ressaltar, eu sou também daqueles que estão ali no supermercado, né? Eu faço feira, a gente está ali, eu acompanho sempre a minha esposa, a gente se sente realmente a olho nu o reajuste de certos produtos. Produto que custa 10, que hoje está custando 18, ou seja, quase o dobro do preço sem ter uma justificativa plausível para isso. Porque se teve um setor, nesse ano, ao longo da quarentena, da pandemia, que não houve crise, não passou por crise, foi o setor de alimentação. Exatamente, é de assustar mesmo, eu também vou às compras, esse final de semana fui e é assustador, porque você, aquele valor que você costumava comprar, uma quantidade maior, você não consegue sair. Sai com o básico mesmo, tem que ter um planejamento nas compras, assim, com muita antecedência, antes de você realmente ir a essas compras. Inclusive, aconselho, use a listinha de compras, faça a pesquisa, hoje a gente tem a internet, pode ter acesso à média de preços, então você já pode ir ao supermercado com essa... E pesquisar, pesquisar, bater perna mesmo, porque não tem outra alternativa não, eu mesmo vou a quatro para conseguir, para conseguir ali, ajeitar e economizar qualquer centavinho a mais, faz diferença. É, faz toda a diferença, no final da conta, realmente, aqueles centavos vai pesar, né? É verdade, Josi Gomes, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, uma ótima semana. Ótima semana para você também, até segunda-feira que vem, se Deus quiser, tá?